Agora acabou de entrar. Boa tarde, gente. Quem chegou agora, depois do almoço, foi a gente trabalhando pirata. A gente vai abrir esse pós-almoço com a mesa de debates. E a gente trouxe as nossas convidadas aqui. E como convidada especial, a gente tem a ganhadora do último Hackweb. E a gente vai dar uns cinco minutos para cada uma poder se introduzir aos próprios projetos. E aí a gente passa para os próximos fotos. Então, começar. Boa tarde. O meu nome é Silvana Bahia, mas eu não conheço como Sil Bahia. Eu trabalho no OLAP, que é uma organização social com foco na promoção de diversidade, na produção de novas tecnologias. Onde eu coordeno um projeto que se chama Preta Lab. Que a ideia é estimular que mais meninas negras e indígenas também se aventurem nesse universo das tecnologias, nesse mundo maker, nesse mundo do fazer. E, enfim, o OLAP é uma organização muito maior que a Preta Lab. Na verdade, a Preta Lab é um braço do OLAP. E a gente tem algumas atividades fixas, né? Que acontecem terça-feira. Oi. Então, eu só estou falando dessa atividade, porque é uma atividade que acontece toda terça-feira, lá no nosso espaço de Botafogo. Seria muito legal receber mais mulheres nessas atividades que a gente faz. esse club-maker é uma atividade para quem está afim de ser derrubando a massa e fazer tudo. Enfim, falando um pouco de trajetória... Não sei se o microfone está tudo bem, tudo bem. A ela não se pergunta. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Falando um pouco de trajetória, eu me tomei em comunicação... Eu me formei em comunicação social e sempre fui muito ligada nessas tecnologias de comunicação, né? Mas eu nunca achei que eu pudesse, porque eu sempre me vi na caixinha das ciências humanas, que eu pudesse estar nesse mundo da inovação, das tecnologias, ou que eu pudesse programar. Que era uma coisa que eu falava, pô, isso é muito distante de mim, eu não sei nem fazer conta de dividir por dois números, então, isso nunca vai ser o lugar que eu vou acessar. Só que eu conheci uma iniciativa que nasceu em São Paulo, que se chama Rodada Hacker, que é uma oficina de programação com uma metodologia voltada para mulheres. E ali eu conheci outras mulheres que me ensinaram a programar e me fizeram ver que eu era capaz de fazer isso também. E, para mim, isso foi muito transformador, porque, sei lá, o mundo se abriu, né? Tipo, cara, eu posso fazer isso. E acho que, por ser sempre da área de humanos e tal, por ser negra também, acho que essa questão da autoestima e da autonomia, do você poder fazer uma coisa, às vezes é muito anulado, né? Por todas essas questões sociais que a gente enfrenta. Enfim. E aí, quando eu cheguei no OLAP, a minha ideia era fazer um projeto, alguma coisa que eu pudesse ver outras mulheres negras também nesse espaço, né? Então, eu sempre pensei que não fazia sentido sempre ser a Sil que está falando sobre isso. E a minha ideia é abrir brecha, na verdade, botar o pé na porta e trazer mais meninas, e que elas se inspirem também no nosso trabalho, que tenham mais iniciativas para esses pegados, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. E obrigada. Vamos aí para o debate. Olá a todos. Eu sou a Joana Baron, sou diretora executiva da Code Rights. Code Rights é uma organização que faz pesquisa, tentando entender as simetrias de poder que estão por trás das tecnologias digitais. E a gente faz esse foco também, a pesquisa sempre voltada para mudar as políticas públicas que tenham a ver com os meios digitais. Além disso, a gente estuda bastante em termos de privacidade, proteção de dados, liberdade de expressão. e como a coleta e o processamento desses dados podem levar a um estado, já levaram a um estado de vigilância, um capitalismo de vigilância, quais as implicações que isso tem da diversidade que a gente usa. E diante disso, a gente dá oficinas de segurança digital. Acho que aí, depois a gente vai falar mais aqui, eu posso fazer alguns dos projetos que a gente faz, mas acho que exemplos aí de projetos que facilitam as oficinas, e um deles que a gente fez foi o Safer Nudes. A gente tenta também traduzir esses temas para o público mais amplo. Então, com o Safer Nudes, a gente tentou, com uma perspectiva feminista e de pós-porn, fazer o tema da privacidade e da segurança digital nesse contexto aí de mandar-nudes, para que as mulheres não sejam tão vítimas do que chamam de revanche, pornografia de vingança. Eu não gosto desse termo, porque acho que a pornografia é outra coisa mais legal. E aí, a gente tem um outro projeto também, que é o Chupa Dados, e aí lá a gente tenta mostrar, tem um das análises, que são artigos jornalísticos, a gente se usa de ferramentas de jornalismo investigativo para mostrar essa indústria de dados. que é um deles, tem a perspectiva feminista, é uma análise de, o que a gente chama de menstruax, os apps de menstruação, e a gente mostra a quantidade de dados que você coloca nesses aplicativos para você receber só a resposta de quando você vai menstruar. E aí, só que você coloca uma proporção de dados para quem, se a gente não tem tanta resposta. E aí, a gente discute o que tem que estar por trás dessas indústrias e tal. Mas acho que a gente não se conversa e a gente vai aprofundando outros temas. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Grandeira. Eu participo de alguns coletivos femininos, feministas, aqui no Rio e no Brasil. Os que eu sou mais atuante é o Pilates e o Demo Girls. Eu sou programadora, trabalho com programação desde 2009. E aí, então, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu percebi que muitas e poucas mulheres dividiam o espaço comigo na mesma função. Ou eu tinha equipes majoritariamente masculinas, ou muito raramente tinha uma autonomia na equipe. E nem sempre ela era programadora. Ou ela era design, ou era testa. E aí, conforme eu fui trabalhando, fui percebendo nessa desculpa-se na área. E, de certa maneira, eu fui ficando mais insatisfeita também. Porque eu percebi que nessa área, muitas vezes, os homens são mais valorizados por atitudes masculinas. Muitas vezes você tenta debater um assunto técnico e ninguém te ouve. Muitas vezes você quer debater questões salariais e ninguém acha que você é digna. Muitas vezes você carrega um projeto nas costas e ninguém acha que você é digna de estar recebendo a mesma coisa que o teu colega está parecendo. E aí, então, eu fui percebendo essas injustiças. Então, eu percebi que eu podia muito bem carregar essa bandeira e tentar trazer mais mulheres para a área, para mais mulheres poderem discutir e ficarem insatisfeitas com isso também. Porque, muitas vezes, a gente passa pelo problema, abaixa a cabeça, fala pelo problema da pequena, que a gente não tem coisa, ou que a gente chora muito fácil. quando, na realidade, o mercado não está trabalhado para ter mulheres e, ao mesmo tempo, a gente tem que ocupar esse espaço e ocupar pariamente, na altura dos homens. Então, eu dou alguns cursos no Pai Leite e o que quiser, até se interessa aí, procurar o Facebook, a página, o Itábil. A gente dá cursos de Pai, que é de graça. Tem o Diabogel de Rio, que, periodicamente, também faz workshops de graça. Tudo para que as mulheres tenham a oportunidade de conhecer a tecnologia e, se quiserem, optarem em seguir pelo caminho. Porque a grande barreira, às vezes, é que as pessoas já dizem que nós não somos capazes antes mesmo de a gente experimentar. E experimentar não quer dizer que você vai seguir aquilo. Se você não quiser fazer, é tudo bem também. Mas você teve aquela oportunidade de conhecer um pouco. Então, quem quiser conhecer os coletivos aí, quiser se informar, depois é só trocar uma ideia comigo. Olá, boa tarde. Eu sou a Fernanda Monteiro. Para quem é das Astrologias, eu tenho essa sorte de ter um Mercuribra, que faz uma máscara social ótima. Então, mesmo nas últimas 56 horas, eu tenho um dia péssimo, eu tenho uma máscara social ótima, que me faz fingir. Não estou tendo uma crise de ausência agora, então eu não sei dizer quem sou. O que realmente eu faço na vida, mas nesse meio tempo, eu tive a sorte de ver a fala da Ana Carolina da hora e realmente ela foi isso mesmo. Então, ela não vai me bater por eu estar fazendo esse trocadilho nesse momento. E aí ela lembrou que realmente eu sou isso aí, porque, bom, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem foi o Oliver Schwartz, e tipo, não sei quem é a Chelsea Manning, então, porque ele morreu, e porque a Chelsea Manning quase morreu, e é basicamente porque eu estou aqui. Bom, eu faço parte da Maria Lab, que é um coletivo feminista de tecnologia, e atualmente a gente tem um núcleo de São Paulo, a gente não quer mais que isso aconteça, a gente gostaria muito que tivesse mais um núcleo fora de São Paulo também. Atualmente a gente está trabalhando em ter uma sede em São Paulo, mas não precisa ter só uma sede em São Paulo, porque a nossa ideia é que a gente faça trabalhos de uma forma horizontal e que isso não seja uma coisa simplesmente física, seja um macrospace virtual, um macrospace itinerante, que atua de uma forma completamente horizontal e autônoma, atuando de forma conjunta, trazendo o feminismo para o espaço de tecnologia, e falando de tecnologia e espaços feministas também. Então a gente não atua necessariamente falando só de programação, ou só de dados, ou só de mercado de trabalho, ou entregabilidade, ou só empoderamento tecnológico, então a gente fala de diversas áreas, ou especificamente daquilo que a gente sabe, então a gente não tem só tecnólogas, ou pessoas especificamente de áreas técnicas, a gente fala também de jornalismo, de jornalismo de dados, e fala de administração de sistemas, e fala de redes autônomas, e fala de habilidade de dados, ou seja, a gente fala da perspectiva de cada mulher dentro do coletivo. e, enfim, eu sou formado em análise de sistemas, comecei na área de tecnologia já bastante tarde, com 20 anos, muito embora eu tenha sempre me interessado por tecnologia, sei lá, peguei um joguinho de videogame, desde que minha mãe me derrubou a jogar Spotify, tipo, minha mãe gostava, minha mãe gostava desse negócio, era tudo desculpa para ela jogar, bater nos machos lá, jogar Spotify, minha mãe era dessas, mas, sei lá, tipo, computador não era uma coisa muito acessível, e tecnologia não era uma coisa muito acessível, então só fui realmente desenvolver essa parte de tecnologia, de programação, de desenvolvimento, de administração de sistemas, depois da universidade, e comecei realmente a me envolver com essa parte de software livre logo de início, fui me envolver diretamente com o BIS, com o FliSol, logo de início, me colaborar com o Código Aberto, com o Môsula Brasil, e aí fui atuando ao longo da minha carreira, já uma década atrás, tenho parado na minha vida, depois voltei, e aí o feminismo entrou, a partir do momento que aconteceu realmente a minha transição, e com isso também veio essa atuação nos espaços feministas, e de lá para cá eu venho atuado muito nessa relação de ciberfeminismo e de ativismo digital, e muito pensando nessa questão de como trabalhar não só com o público, não só com militância trans, mas com o público de minorias históricas, e atuar muito em conjunto também com essas parcerias, com outras organizações, com outros coletivos, que foi muito grande a Carolina para você também, não adianta, primeiro, que já tem muita gente fazendo coisas, segundo, que não adianta trabalhar esses espaços sozinhos, cada um tem muitas particularidades, mas eu acho que é isso, acho que é isso que eu tenho feito ultimamente, muito que a gente tem feito, muito mais do que eu ter feito alguma coisa, muito que a gente tem feito em espaços coletivos, construções coletivas, e hoje, muito do que eu tenho trabalhado é justamente nesse sentido de criar pontes, de trazer conhecimento e informação conjunta, entre esses espaços que já existem, que estão sendo construídos. Mas aí a gente vai falando, vai fazer demais. É bom, para quem não me conhece, eu sou a Ingrid, eu peguei a etapa estadual do Enos da Capoeira, que é um campeonato de rádio. Eu, sinceramente, eu não fui naquela etapa para ganhar, eu esperava que um colega meu, que também participou, ia ganhar. Mas, o ano campeonato, eu acabei resolvendo um dos desafios do primeiro, o nome ficou em primeiro lugar, e ninguém mais se ilunia, e eu acho que nunca deram feixe até hoje. O que você fala? Eu não sei, não sei me apresentar. Eu tenho treinado desde novembro, desde a última edição, final do WorldSight. Eu venho jogar das etapas estaduais online, mas com alguns batalhos e satisfixos. eu acho que a única coisa que eu encontro no dia foi confiar em mim mesmo. Mas acabou dando tudo certo. A gente entra agora em um pouco de aprofundamento dos projetos de cada uma. Eu queria que cada participante falasse os pontos mais relevantes e o que vocês esperam conquistar, não como reta final, mas assim, mais como trajetória mesmo com o projeto de vocês. Eu vou dar também um tempo separado para cada uma, e aí depois a gente entra na mesa de debate mesmo. Então, começar por aqui de novo. Eu sou diretora do WorldSight, então, basicamente todas as etapas que é o WorldSight, todas as ações, eu estou por dentro, ou se eu não estiver tocando, eu estou sabendo o que está rolando. Mas assim, essa em especial, que é mais uma pegada feminista, e dentro desse feminismo interseccional, que é a pré-palável, quando eu tive essa ideia no ano passado, eu tinha pensado em criar um hub, um espaço de troca sobre esse saber dentro da área de tecnologia e inovação entre meninas negras e indígenas. Só quando eu comecei a contar, assim, quantas meninas eu conhecia no Rio, e claro, considerando total os limites da minha bolha, eu vi que eu não conhecia muita gente. Que a maioria das meninas que eu conhecia estavam em São Paulo, que é tipo a Fernanda, a Fechir, enfim, são meninas que super inspiram, né? E aí, a gente pensou em fazer um caminho reverso, que não criar um espaço. A gente começou a fazer pesquisa, né? E a gente viu que realmente existem hoje dados sobre gênero nas tecnologias. Graças a Deus, existem muitos. E, infelizmente, a gente ainda vê como essa equidade ainda está muito longe de acontecer. Mas não existem dados sobre... É, eu sou mentira, né? É contigo, é contigo. Pessoal. Entendi, é que eu sou leão, né? Obrigada. Mas, a gente... É, duas reunidas, ó. Mas, então, a gente começou a fazer pesquisa e procurando esses dados que tivessem essa visão interseccional, né? Porque, ok, o guarda-chuva mulher é um guarda-chuva muito amplo, né? Existe toda uma diversidade do que é ser mulher. E ser mulher negra também existe muita diversidade. Não é toda mulher negra que é igual, enfim, a gente não pensa igual. A gente, na verdade, é super diferente e tem coisas comuns também. E aí, eu comecei a pesquisar, desde o mapeamento da indústria criativa da Frijã a outras pesquisas que trazem esses dados de gênero e tecnologia. E nenhum deles faz um recorte interseccional. E, assim, eu acho muito complicado você travar qualquer discussão se você não olha pra essa diferença. E quando algumas pessoas já perguntaram, ah, mas você não acha que você está, de alguma forma, reforçando uma separação de mulheres? Não, eu não acho isso porque eu estou olhando pra essa diferença pra falar, amigas, vamos juntas, não é só uma coisa de, ah, aqui só entrará mulheres negras indignas e aqui não entrará brancas. Em nenhum momento a ideia foi essa. Pelo contrário, foi de levantar uma pauta e mostrar que, pô, se pra mulheres em geral esse mundo é extremamente hostil, pra nós negras esse mundo, às vezes, nem é uma possibilidade. Então, assim, como que a gente pode fazer com que isso também seja uma possibilidade pra outras meninas negras que, enfim, que têm um destino muito, às vezes, muito marcado já, né? Tipo, a minha avó era empregada doméstica, a minha mãe é empregada doméstica, tipo, provavelmente eu seria uma empregada doméstica. E não que ser empregada doméstica seja ruim, mas eu acho que essa não pode ser a única possibilidade de existir no mundo pra gente, assim. Então, refletindo muito sobre isso, buscando dados e entendendo que não dá pra, eu penso, né? Tipo, nem na literatura, nem na música, nem nas artes em geral, nem em qualquer mercado de trabalho, eu acho que quando a gente fala de gênero, a gente pode botar tudo isso num lugar sózinho. Dizer que gênero é uma coisa só. Então, no mundo das tecnologias, isso também não é diferente. Aí, a gente pensou, tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente lançou, em março, um mapeamento colaborativo na rede, convidando meninas negras e indígenas para preencher esse mapeamento e compartilharem suas histórias dentro desse mundo das tecnologias. E aí, pra isso, a gente entendendo que, realmente, nós somos poucas, né, nesse espaço, mas a gente existe e a função maior desse mapeamento é dizer, olha, a gente existe. E, agora, a gente está com quase 600 formulários respondidos e tem mina do Epoca e Ushui, que você não imagina o que essas minas estão fazendo para inventando soluções para problemas a partir desses aparatos tecnológicos. E, assim, isso é muito rico. Só que, se isso não é visto, é como se isso não existisse. Então, a função, no final do dia mesmo, é querer visibilizar essa pauta e botar essa discussão na ordem do dia também. Então, se você não tem dados sobre isso, você não consegue influenciar nada, você não gera política. E aí, eu não estou falando só de política pública, que, pô, seria um sonho, mas nesse país, desse jeito, não tem política pública que está rolando, né? Mas influenciar uma política para o acesso dessas meninas e não apenas para o acesso, mas para a permanência delas também, né? E aí, a gente tem dois motes de ação atual, que um é o mapeamento e o outro é uma série de vídeos com dez mulheres negras que a gente considera referência desse campo, que já tem uma atuação, a Fernanda, inclusive, é uma delas, e que a gente quer lançar agora, no mês de junho, pegando o gancho do Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. É uma série de pílulas de três minutos, mais ou menos, contando um pouco da história delas e essa relação com as tecnologias, com o intuito de inspirar outras meninas, né? Então, a ideia é que esses vídeos possam tocar outros corações. Desculpa, Júlio é chamado... O Movimento Negro está fazendo o Júlio das Pretas por todo o país. Esse é um dia internacional da mulher negra, bem aqui no Brasil, dia 25 de julho, é dia de Teresa Benguela e da mulher negra. Exatamente. Mas é isso, a gente vai vir com um mês inteiro, que é 25 dias de outro racismo, né? Então, vai vir um mês inteiro aí, trazendo essa pauta, porque, na boa, gente, racismo não é um problema dos negros, só. É um problema nosso, na sociedade. Se a gente não discutir isso, se a gente fingir que isso não existe, a gente nunca vai avançar nisso. Então, a ideia é meio que essa, assim. Vamos lá, esqueci de falar. A Code Rights é uma organização liderada por mulheres, o conselho é todo de mulheres. E eu também vinha de pesquisa, de centros de pesquisa, de universidades e tal, em que eu estava sempre com os chefes, homens, mesas de senhores engravatados, foram parte da vida, ainda são. Eu atuo bastante também em fóruns de donagem e tal. Então, aí na Code Rights eu quis fazer diferente, né? E eu lembro que quando eu estava formando a organização, eu sentei perto do Demi, que é do Comitê Gestor da Internet e do NIC, BR, é o pai da internet no Brasil. E eu falei, ah, estou fazendo a coisinais. Aí eu falei, mas por que eu sou mulher? Ah, por que não sou mulher? Eu sei que sou homem. Aí, não, mas a mesma fala, não, mas separando. Tem bons homens. Tem muitos bons homens, mas já estou cheia deles. E aí, deu um tempinho, depois das conversas, ele soltou um artigo, não sei se vocês lembram, no Estadão de Economista, falando que não precisava de cota, de turista, de inclusão para mulheres assistidas. E aí, assim, a gente já tem nem começado essa conversa. A gente tentou responder e tal, o Estadão não deixou a gente publicar lá, porque a gente fez um apanhado de respostas de várias mulheres para o problema. E aí, eu acho que a gente estava na Câmica de Economista, a gente publicou no Brasil Post. Mas estou falando isso, por que? Porque é isso que a Sil falou, da gente ter que dar uma separada para entender. É tão importante e não entendido no setor e nos, sei lá, o DEM ou o CGI, são big players, em sentido de dinheiro, em sentido de quem fazem a maior pesquisa sobre o uso das TICs no Brasil é o Comitê Gestor que faz. Então, eles não são sensíveis a sistemas de gênero para nada. Sorte que agora a gente tem duas mulheres eleitas como representantes de sociedade civil, para o Conselho, uma é Flávia, ela é febre, ela é brasileira e outra é Yumi, que é do Garoa Hacker. Isso falando como que ainda tem muita coisa para trabalhar também ali no nível das políticas, para quem está fazendo política de internet entender que a questão de gênero é uma parte forte. E, bom, aí na Código de Nardes a gente tenta fazer pesquisas que tenham como é uma organização liderada por mulheres e com conselheiras mulheres e a gente está tentando entender também as ferramentas por essa perspectiva feminista. E o que a gente tem tirado é bastante assustador. Por exemplo, em Tuxo Padados vou dar um furo aqui, espero que a Tati não me bada depois, mas a gente vai soltar semana que vem um artigo que é uma análise sobre profiling. Como fala? Perfilamento? Construção de perfis para a venda para a questão de marketing, publicidade. E aí a gente fez um experimento, na verdade, uma amiga que optou por não ter muitas configurações de proteção de privacidade na navegação dela e ela engravidou. E aí ela foi acompanhando como tudo que ela recebia de marketing, antes ela estuda tecnologia também, trabalha para o terceiro setor, então antes a publicidade tinha a ver com tecnologia. E depois que ela ficou grávida ela virou uma grávida só, para o mercado. e uma grávida com toda a visão do que é o papel da mulher na gravidez. Então ela começou a receber primeiro propaganda das coisas de neném. Aí depois que o neném nasceu, propaganda para ficar gostosa para o marido, porque aí pressupõe que você precisa ir para a academia, sei lá. E o marido, o parceiro dela não estava recebendo, e ele era grávida igual. e também sem grandes proteções na navegação não recebia isso. Então aí a gente fez uma análise de como isso tudo reenforça estereótipos nas coisas que você está vendo e às vezes não é nem tão consciente assim, é só informações subliminares na sua navegação. Esse é um exemplo do tipo de análise que a gente faz. A história dos mainstraps também. A gente foi vendo que ser mulher para as tecnologias também é todo um mercado, só que esse mercado está sendo construído por homens brancos do Vale do Silício que querem vender um modelo do que é ser mulher que já é o que a gente questiona há tempos com todos os feminismos. Então é um pouquinho do que a gente faz. Por um lado é isso, esse tipo de pesquisa, e por outro tem essa parte forte aí na segurança digital, a gente sabe que a violência de gênero online tem escalonado cada vez mais e é uma coisa que não é bem mapeada, as respostas também têm um problema, se vai ali na delegacia de crimes cibernéticos vão falar ha-ha-ha para você ou então na delegacia da mulher as questões técnicas ali a formação e a abordagem técnica ali é falha, mas eu também nem acho que é só por delegacia e leis que se resolve isso, tem estratégias e táticas digitais também para contra-discurso, para proteção, então é uma área que a gente está também estudando e tentando entender mais, inclusive é uma área que está faltando mapeamentos, a relator especial de violência contra a mulher da ONU está fazendo uma consulta para o próximo relatório dela que é especialmente sobre violência de gênero online, e aí a gente está tentando articular com parceiras, precisamos conversar até para começar a mapear quem são os autos, quais os tipos de ataques, quais as estratégias que a gente pode montar ou de contra-discurso ou de defesa, redes solidárias e tudo mais, é essa outra área que a gente trabalha. É interessante falar sobre o PyLates, eu vou falar mais sobre o PyLates, que é a comunidade que mais participa aqui no Brasil e o Jungle Girls ele é meio que embutido porque muitas vezes ele é organizado por PyLates no país. Então, o PyLates é uma organização internacional, ela é mantida pela Python Software Foundation, que é a organização que mantém a linguagem Python de programação. Lá fora, o PyLates ele tem uma missão de trazer mais mulheres para o setor de liderança com Python. E quando a gente começou aqui no Brasil, a gente encontrou uma área que já era difícil ter mulheres na área de programação com Python. Então, aqui no Brasil e eu acho que em outras regiões que tem a mesma estatísticas daqui pode repetir isso, aqui no Brasil a gente tem muito um trabalho de iniciação de mulheres com Python que é a ferramenta que a gente trabalha. E o que eu acho muito, o que eu gosto muito do PyLates é que a gente consegue abordar tanto iniciantes aquelas que têm algum interesse com programação e tecnologia quanto mulheres que já estão na área, mulheres que já trabalham com isso, mulheres que estão fazendo mestrado, mulheres que fazem doutorado. Então, acho que é um grupo riquíssimo de troca de experiência que a gente promove muito a gente não fala nessa palavra mas eu sinto nisso no grupo mentoria de mulheres. Então, a gente sempre tem uma com algum conhecimento a mais ajudando a outra e essa troca de experiência não é só importante para a gente que já está na área e que já tem algum conhecimento. Essa troca de experiência não é só importante para quem é iniciante, é muito importante para a gente que já está na área e já tem algum conhecimento porque muitas vezes alguém que está começando agora tem uma visão completamente diferente da tecnologia, de programação, das necessidades e no mercado tecnológico você tem que viver de troca de experiência porque muitas vezes existe um problema de programação sobre qualquer coisa e muitas vezes é um olhar diferente sobre o mesmo problema que traz a solução. Então, é importante você ter essa troca até mesmo de quem está de fora, de quem não tem conhecimento nenhum que vai fazer uma pergunta que você jamais imaginou. Muitas meninas, o que eu gosto muito de participar no Jungle Girls no Jungle Girls a gente faz um workshop de um dia onde meninas sem conhecimento nenhum de programação no final do dia conseguem colocar um site no ar escrito com Python e aí o prazer que me dá de trabalhar com isso de ser treinadora nesses eventos é que você pega uma menina ali que não tem conhecimento nenhum ela vai começar a te encher de perguntas que você jamais pensou sobre Python sobre Jungle sobre computação e muitas vezes e isso te tira de um pedestal você não fica num pedestal tipo ah, eu sou foda eu tenho conhecimento pra caralho porque aquela pessoa que está ali na tua frente que não tem conhecimento nenhum vai te fazer uma pergunta cabeluda que você jamais imaginou e aí você vai sentar ali do lado dela não isso daí realmente eu não sei vamos procurar aqui no Google e aí você vai procurar no Google vai entrar nos fóruns de discussão e vai descobrir a resolução junto com uma outra pessoa só por causa de um olhar completamente diferente então é isso que me estimula hoje fazer parte desses coletivos e a minha maior satisfação é quando alguma menina que fez um treinamento comigo chega e fala pra mim conseguiu um emprego com o Python passei na faculdade de sistema de informação passar a fazer agora sistema de informação passei em ciência da computação fazer ciência da computação a menina daqui de um exame vai ser cientista da computação a menina daqui de um exame vai ter muito mais conhecimento que eu então é o prazer dessa troca de experiência e é uma motivação de você ser alimentado também porque você sente que está participando da vida da outra pessoa que a outra pessoa está conseguindo várias coisas porque às vezes você só sentou ali do lado dela e trocou uma ideia com uma coisa muito simples entendeu então é muito motivante fazer esse tipo de trabalho a gente é aqui voluntário a gente não cobra nada todos esses eventos na verdade a gente doa muito porque todos esses eventos por serem gratuitos a gente tem que correr atrás do patrocinador a gente vende camiseta vende camiseta do Pilates a gente vende camiseta e é levantando essa verba que a gente paga um lanche que muitas vezes a menina passou para participar do workshop porque os workshops são limitados porque a renda é limitada se a gente quisesse a gente faria workshop e estaria todo mundo colocaria sentado juntos ficaria no dia inteiro por ano mas como a renda é limitada a gente faz um workshop limitado e aí de 300 inscrições 30 são selecionadas e aí muitas vezes a menina fala eu queria muito participar do workshop mas não tem dinheiro para passar o que já aconteceu saindo lá de queimado saindo da puta que pariu não tem como ir no teu workshop mas eu queria muito não tem como eu almoçar eu posso ir pro workshop eu posso chegar depois do almoço porque não tem como eu almoçar fora e aí você participa da vida dessa pessoa que as vezes não tem nada é só muito fácil e aí daqui a um ano essa pessoa já está estagiando já está estudando daqui a três anos já está trabalhando entendeu já é formada daqui a cinco anos ela tem muito mais conhecimento do que você já está melhor do que você você ficou para trás na verdade está muito motivante muito feliz de conhecer pessoalmente Paulo de verdade inclusive eu te conheci no grupo da Maria Lábia ano passado feliz o que me dá mais felicidade pensando que o Maria Lábia é um projeto meio nucleico que a gente conversa com muita gente fora de São Paulo mas a gente já tem essa coisa meio nucleica lá em São Paulo até porque a gente não consegue se mover muito porque é um projeto voluntário que vive só de subsistir a gente não ganha nada a gente tem dois fundos que financiam só projetos específicos não tem nada que gira dinheiro para a gente a gente não é financiado por nada de setor de empresa de nada são fundos diretamente voltados para projetos feministas e projetos de terceiro setor que financiam os dois projetos principais que a gente faz a gente fez um projeto no ano passado que foi especificamente bem estrito que era o Mulheres Tec Samba que foi um projeto voltado para oficinas que a gente fez em São Paulo e um outro projeto que está em andamento pelo segundo ano que é financiado pelo fundo Elas que investe em projetos e iniciativas feministas no Brasil que é a Vedetas que é um projeto onde a gente investe em redes autônomas e tecnologias feministas de redes e ele está indo para o segundo ano mas é um fundo escasso um fundo grande a gente recebe a gente recebeu 15 mil reais por ano para fazer esse projeto e é uma coisa que a gente conseguiu trazer oficinas para o Rio ano passado e esse ano a gente não conseguiu então é tudo muito escasso tudo muito nucleico mas assim a minha grande satisfação a minha grande paixão de trabalhar com a Maria Lab é justamente que a gente consegue ser realmente horizontal e realmente interseccional tudo o que eu ouvi nessa mesa é tudo o que a gente dialoga e tudo o que a gente dialoga é tudo o que move realmente o que a gente faz de inovação quando a gente fala de inovação é realmente para onde eu estou indo agora de projeto de inovação social e para onde eu estou indo e aí quinta-feira eu estava conversando para uma aplicação que eu estou sendo indicada para uma fellowship da Shop e aí a selecionadora me perguntou o que realmente a gente tem o que tem realmente sido determinante quando a gente fala de impacto de Maria Lab o que realmente impressiona o que é resultado para a gente é isso quando a gente pensa no diálogo que a gente tem de Maria Lab a gente pensa que quando a gente fala que a gente realmente é feminista interseccional e horizontal não é porque a gente é Maria Lab que a gente coloca uma marquinha aqui tem um núcleo da Maria Lab no Rio em qualquer lugar a gente está quer ter mas é porque a gente consegue ter uma influência e a gente vê nosso trabalho refletido no trabalho que a Paula fazendo a PyLadies e a gente se sente apresentada nisso no trabalho que a Sil faz no Olab no trabalho que a Joana faz na Code Rides no trabalho que a Geza faz nas periféricas em Salvador no trabalho que a Mari e a Ellen Fazem lá no Pretas Hackers em Salvador também no Mídia Étnica sabe foram coisas que a gente ajudou a conversar e que elas foram autônomas e foram crescendo por si só não tem nome não tem nome Maria Lab a gente só ajuda mas essas coisas nos retroalimentam e nos enchem de ideias e nos enchem de inovação a ponto de criarem novos projetos que também não tem nome de Maria Lab e que ao mesmo tempo eu começo a pensar será que é megalomania da minha parte ou será que é uma coisa desnecessária será que a gente precisa de outras organizações mas não a gente precisa porque justamente para diminuir essa carga e aí eu lembro que lá no começo a Ana deixou aquela bomba tipo sou uma mulher negra na PUC estudando ciência da computação e aí eu me sinto com aquela responsabilidade de ver um monte de coisas aqui e tem um monte de tecnologia que eu vejo aqui que não está indo para fora e aí eu me sinto da mesma forma sou uma mulher negra trans vendo um monte de tecnologias assim mexendo com inovação social começando um monte de espaços mexendo com processos do Open Government Partnership que é transparência governamental terceiro plano de ação de simplificação dos serviços públicos e um monte de tecnologias novas e segurança de informação e redes autônomas uma porrada de coisa e para onde você está chegando está chegando para outras meninas negras está chegando para a população indígena está chegando para as meninas trans está chegando para outras meninas lésbicas está chegando para as pessoas neurodiversas que na verdade é onde eu estou tipo são os meus espaços sabe e aí esses dias eu estava ouvindo aquela música da Tássia Reis do afrontamento sabe num mundo machista as oportunidades são racistas cara que você está falando tipo é a treta é essa é um ponto a mais sempre é tudo racismo é tudo racismo e um ponto a mais sempre para cada para cada opressão para cada e aí como é que você conecta isso então assim os próximos passos e aí é mais ou menos onde eu estava surtando ontem tipo no aeroporto para entregar um projeto e é uma iniciativa conjunta que obviamente eu vou envolver vocês mas já estou que é uma pré-proposta de mais um espaço porque a gente não precisa realmente buscar lá fora já tem um monte de projetos sendo feitos no Brasil onde a gente está atuando em conjunto dentro desses espaços inclusive Preta Larga é uma dessas iniciativas e a gente está co-criando isso e Coding Rights tem essa iniciativa também do Chupa Dados fazendo essa visualização de dados também e essa análise e aí também tem outras iniciativas na América Latina fazendo também essas visualizações e trabalhando em tecnologias feministas mas também trabalhar tecnologias feministas e trabalhar tecnologias étnicas e aí volta naquela questão a gente precisa ganhar dinheiro mas que dinheiro ou a gente não precisa ganhar dinheiro mas a gente precisa redistribuir essa renda e de que forma redistribuir essa renda e de que forma redistribuir essa informação e como coletar essa informação da academia de volta e isso a gente volta para pesquisa e desenvolvimento e como inserir essas pessoas que estão sendo mentoradas e que estão recebendo e sendo inseridas na programação desenvolvimento e como atender aquelas pessoas que estão publicando informação e publicando conhecimentos horizontais publicando conhecimentos não hegemônicos coletivos organizações que estão fazendo blogs que estão fazendo sites que estão publicando wikis e tal e que querem desenvolver sites mas precisam fazer isso de forma segura e que a gente não está tendo tempo de atender essa demanda então a gente precisa também de centros de pesquisa e desenvolvimento que estão focados aqui no Brasil que estão focados na América Latina então a ideia que eu estou se envolvendo em conjunto e que a gente precisa fazer essa parceria agora e estou tentando fundos e isso nasceu na Maria Lab estou começando a crescer e virar uma coisa está virando uma coisa um pouquinho maior é um centro de desenvolvimento de tecnologias de gênero e étnica e agora estou esperando na verdade os resultados disso para começar a tornar isso real mas isso também nasce de uma perspectiva da Maria Lab nasce de uma perspectiva que é uma construção coletiva e isso é muito bacana de ver que isso é coletivo isso não nasce de uma ideia só isso nasce de tudo que a gente coleta e é uma história contada na verdade é uma história de muita de muita luta e de muita força assim e isso é interessantíssimo isso é é muito gratificante de ser então Ingrid você gostaria de acrescentar alguma coisa de como por exemplo quem você espera da sua etapa final eu fiquei sabendo aqui inclusive que você passou com a maior pontuação em quatro anos do desafio isso porque você tinha dito que não foi preparada imagina se tivesse ido imagina se você tivesse ido preparada de fato o que você espera então do próximo desafio como está sendo a sua experiência até agora cara eu só espero que eu consiga é vem me falar mais moças para a gente poder treinar juntas porque desde que eu comecei a jogar eu tive o resultado e conhecimento de que tem quatro meninos que jogam no país para mais de cem homens essa estatística é muito ridícula então desde que eu entrei e principalmente agora desde que eu ganhei eu me tentando recrutar para a área porque na área de segurança da informação também a situação não está muito melhor e o prêmio mesmo da etapa final eu acho que vai ser alguma paga em algum emprego você ter uma ótima oportunidade para quem queira e eu não eu realmente não pretendo ganhar isso a coisa mais importante que eu quero fazer é recrutar mais mulheres para poder jogar também se alguém aqui tiver interesse eu não sei que eu falo assim olha vai lá vai em São Paulo é daqui a uns quatro meses tem tempo que eu não sei lá vou competir comigo quero ver alguém trabalhando competindo comigo e quem quiser fazer isso quem tiver interesse na área de rádio por favor reticou comigo você não se quer se alguém também porque aí todo mundo vai treinando sozinha não vamos treinando sozinha e vou umas competições eternas também para a gente que é assim que eu pretendo me preparar porque se for de outro jeito não vai ser tão divertido para mim não vai valer muito a pena para valer a pena vai ter que ser assim então divulguem se alguém gostar de hacking quiser aprender estou aqui mas dá para vou aproveitar para te fazer uma pergunta dá para pegar uma menina do zero crua que não sabe nada de hacking para parar em quatro meses consegue consegue eu comecei sabendo nada zero coisas desde até até 2015 eu nunca tinha uma linha de comando dois anos atrás até 2013 meus pais usavam o em meu XP minha mãe caiu em um golpe de oh estou com sua filha aqui e meu computador era cheio de spyware tipo de 2015 para cá eu fui do zero ao não digo sei eu digo uns 40 em pouquíssimo tempo ou seja quem tem zero conhecimento tem muita chance de aprender se eu conseguir vocês conseguem só isso a gente pode disponibilizar o contato dela um pouquinho mais tarde a gente ainda deu um pouco de tempo para a mesa o debate seria mais ou menos o que vocês já responderam cada uma inclusive foi maravilhoso sobre o que vocês esperavam e qual o feedback positivo que vocês liam com o projeto de vocês foi muito bonito os relatos de todas vocês eu vou aproveitar então e abrir o público a perguntar a qualquer uma das convidadas sobre o projeto sobre se vocês tem dúvidas o que vocês gostariam de saber eu já perguntei para a Ingrid sobre eu tenho esperança gente quatro meses para virar rock alguém quer fazer alguma pergunta para alguma das convidadas qualquer convidada pode responder ou se você quiser perguntar especificamente para alguma para responder alguém só lembrando que eu não mostro muita coisa daqui não ela perguntou sobre Aaron Schwartz que tinha sido mencionado mais cedo e vou deixar responder o convidado responder ah tá o Aaron Schwartz ele foi um ativista né aí morto deixa eu ver se eu lembro a data foi em 2007 2007 mas enfim deixou alguns legados importantes com relação a liberdade de informação especialmente com liberdade de conhecimento também ajudou em alguns dos dos movimentos importantes do reactivismo moderno né especialmente em levantar essa discussão de reactivismo não só na questão do do pirate play mas também na disponibilização ele ajudou na disponibilização de centenas ou milhares de documentos de arquivos acadêmicos né mas também também influenciou bastante nessa geração de disponibilização de arquivos de uma forma pública via na discussão do torrent como um formato de distribuição de dados e aí a morte dele gerou bastante discussão também nessa né sobre sobre essa pauta e bastante comoção até porque também teve a questão dele ter sido processado por esse por ter disponibilizado esses dados e aí foi basicamente isso isso gerou inclusive muita da movimentação inicial do que era o movimento tido como anônimos antes dele se tornar uma coisa béssica o arom foi processado pelo ele colocou ali o computador baixando toda não toda mas os artigos ele depois no MIT copiando artigos acadêmicos milhares e tal e ele foi processado só para copiar ele nem disponibilizou e aí esse processo ficou pesado na vida e tal e aí até a morte dele só comentando uma coisa interessante ele baixou esses artigos de uma revista científica chamada Gistor e é muito louco porque a Gistor ela tem vários artigos depois sei lá tem pesquisa vai ver isso esses artigos são produzidos pela academia muitas vezes a academia pública a universidade pública e essa é a contradição do capitalismo que a gente vive hoje da propriedade intelectual ele queria disponibilizar a Gistor ela transforma essa produção científica pública num conhecimento privado numa mercadoria que as pessoas deixam de ter acesso então isso também expõe muito a contradição desse mundo que a gente vive hoje então é interessante pensar nisso ele era trabalhava junto com o Lesse foi responsável pelo começo do Creative Commons também desenvolveu o protocolo de RSS pra gente receber de novidades não só pra condimentar que tem um documentário que conta a história da vida dele e aí tem imagem desde ele criança porque o interessante é que ele faz isso ele é consciente de tudo isso desde que ele é muito pequeno ele cresce no meio um moleque tinha 13 anos e ia na conferência com a galera de 40 e assustava todo mundo pela consciência que ele tinha das coisas como ele era inteligente então tem o menino da internet a história de Aaron Schwartz então conta a história dele tem no Youtube também então se alguém se interessar para conhecer mais alguém tem mais alguma pergunta oi oi Ingrid eu sou a Letícia eu fiquei curiosa sobre essa competição que você participou mas eu não entendi exatamente o que que é acho que eu não ouvi o nome direito você pode falar um pouquinho mais sobre sobre essa competição e o que que você faz e como é que foi dá pra falar então é uma competição eu ouvi direito dessas vezes é uma competição que tem várias modalidades todas elas são referentes a alguma área de segurança tem vários desafios que às vezes é um arquivo às vezes é um website vulnerável e o objetivo é você achar a flag ou seja explorar a vulnerabilidade de o que que é que você tenha recebido no desafio e achar uma string e ganhar pontos com isso basicamente essa é a ideia e é uma competição o RedSec que roda o Brasil inteiro tem etapas em todas as capitais e é um campeonato de Hacking é o mais importante da América Latina você quer mais detalhes sobre como é que funcionam as etapas ou o tipo de desafios pode ser por favor fala por favor nossa alguém fala mais da microfone ela falou que sim que por favor ah tá bom então desses desafios tem várias categorias categorias de criptografia você tem que quebrar uma mensagem criptografada de alguma maneira algumas vezes com métodos ainda utilizados até hoje tipo sobre criptografia RSA que é tipo 90% da internet usa RSA CRC que transmissão de pacote de rede sempre tem CRC tem reverse que é engenharia reversa e você tem um arquivo corrompido você tem o código fonte você tem que mudar o programa pra ele fazer o que você quiser isso esse é o jeito que você craqueia jogos é você por licença desse jeito só curiosidade daí você tem que fazer isso com os programas que te mandam tem forest análise forest se tem uma imagem às vezes com uma mensagem estrelografada dela ou se tem um arquivo corrompido de um disco ou memória ram você tem que recuperar arquivos de dentro desse dispositivo corrompido tem web você explorava unidades em páginas web algumas delas muito recentes até tipo Apache ou WordPress tem várias todo dia sai um ataque novo de WordPress todo dia sai uma challenge nova usando esse ataque então você aprende várias coisas tem qualquer área da computação se você jogar você vai aprender alguma coisa que vai acabar sendo útil o que área que você esteja e é é legal você aprende muito é muito satisfatório quando você consegue terminar um desafio que você passou horas tentando e tem os times é importante todos os times tem uns grupos do Telegram que é tipo um lobby para os participantes tem times vários times bem famosos no Brasil tipo a RTFM a ATF meu time é Pilates tem algumas moças lá tipo só eu e a Clara tem umas nossas iniciantes e tem etapa de times e a etapa solo a etapa solo é a etapa classificatória que eu participei a etapa de times fica o ano inteiro e eu acho que é isso básico eu estou tomando muito tempo eu acho a gente vai disponibilizar o contato da Ingrid depois na página do Mana Pirata que aí todo mundo aqui pode pegar e entrar em contato qualquer coisa a gente estourou um pouquinho o tempo da mesa queria saber se alguém tem alguma última pergunta eu sei que é difícil como esses encontros são gratuitos e tudo mais eu lanço uma ideia de a gente partir desse encontro sermos semeadores da cidade que a gente reside entendeu a gente tem esse contato pode até fazer videoconferência que nem a gente está fazendo não precisa necessariamente todas estarem juntas o importante é levar a informação para locais que às vezes não chegam tem muita coisa que eu fiquei sabendo aqui entendeu eu pude estar aqui e essas outras pessoas que não puderam aí uma semeia para a cidade dessa cidade tem uma outra que é da outra cidade e vai semeando entendeu como uma rede mas uma rede real não virtual porque é diferente quando você vê cara a cara do que na internet num telegrama no whatsapp é muito diferente então essa é a ideia que eu ponho aqui para a gente poder semear isso no Brasil todo de cidade em cidade a gente vai alcançando gente muito obrigada a todos os convidadas agradece muito que vocês tenham podido vir uma honra gigante para a gente nossa não sei o que falar esse é um espaço muito legal experimental é a primeira vez que a gente está fazendo para esse tipo de iniciativa a gente quer como ela falou que ele se espalhe mesmo que não seja da organização uma no pirata os garotos tem aquela cultura já de ir para o porão e fazerem os grupinhos dele e acontecerem ou então juntarem todos eles no sei lá no telegram deles e fazerem o que eles quiserem então vamos fazer isso conosco também vamos juntar os nossos grupinhos vamos disseminar essa cultura não só a cultura hacker a cultura da alfabetização de informática entre nós vamos nos empoderar em questão porque querendo ou não a gente vai ter que impor a nossa presença na marra querendo eles ou não a gente está aqui para ficar então de novo muito obrigada a todos vocês a gente tem mais três palestras a última inclusive com a apresentação de um documentário vamos só alternar de organizar tudo e já vamos para a sua galera a gente chegou agora e a gente é nova aqui tem um bolinho lá fora de 20 mil reais para a gente e e e